Está acontecendo em Montenegro até o dia 12 de novembro a Oficina de Artes e Bordados com Fernanda Nadal. O curso é uma oportunidade gratuita de qualificação para o mercado de trabalho. Mais de 150 mulheres se inscreveram para participar das atividades. E na abertura oficial do evento receberam de presente um kit com os materiais que vão ser utilizados nas aulas. Estou muito feliz, muito satisfeita com a adesão da comunidade aqui de Montenegro. Fiquei muito feliz mesmo porque o que a gente vem passar para essas mulheres é realmente isso. Uma oportunidade de crescimento não só profissional, mas econômico e social também. Com tudo que eu venho trazendo nesse ensinamento, nessa oficina. O projeto é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e conta com o patrocínio da empresa Braskem. Então, a gente está com a abertura da oficina que é um projeto para ensinar mulheres a bordarem pedraria, projeto Artes e Bordados. Que é um projeto financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, que trouxe a Fernanda Nadal, que é uma artista lá do Paraná, para ensinar essas mulheres. Então, é um projeto financiado pela Lei de Incentivo, patrocinado pela Braskem. E hoje a gente está aqui fazendo o lançamento do projeto, entregando os kits para as mulheres. Todas elas receberam um kit com tesoura, linha, pedrarias, tecido, para que elas possam começar a bordar. A gente está muito feliz em patrocinar o projeto Oficina de Artes e Bordado, porque afinal de contas serão mais de 150 mulheres capacitadas e que receberão todo o material para desenvolver essa habilidade do bordado. E a gente entende que não é apenas o desenvolvimento da habilidade, é o que vai acontecer depois com essa habilidade. A gente entende que o projeto tem um grande potencial para fazer essas pessoas gerarem seu próprio trabalho, gerarem suas atividades no dia a dia e assim conseguir gerar uma renda extra, o que para a gente é muito importante. E todo esse projeto também está alinhado ao que a Braskem vem trazendo na sua estratégia de responsabilidade social.